Música Sem asfalto, rede de esgoto, segurança pública, posto de saúde e mato alto São alguns dos problemas vividos pelos moradores do bairro Jardim das Oliveiras em Águas Lindas de Goiás Quem mora no local se sente abandonado pela falta de atenção do poder público municipal E não vê perspectiva de melhoria para o bairro Jardim das Oliveiras em Águas Lindas de Goiás O nome é até bonito Mas a situação em que esses moradores que moram aqui têm vivido é totalmente ao contrário Essa rua onde nós estamos não tem nenhum tipo de infraestrutura Por aqui falta asfalto, redes de esgoto, redes de águas pluviais e também iluminação pública durante a noite Asfalto é bom, está precisando bastante Postinho para a gente que mora aqui do outro lado Escola para a criança, que a gente tem muito aluno aqui do outro lado que tudo tem que estar atravessando a pista para ir para o outro lado Tem a passarela, mas está um perigo danado aquela passarela Então muita gente prefere arriscar pela pista, né? Mas sério, aqui precisa de muita coisa Posto, colégio, asfalto, esgoto em primeiro lugar Vocês não têm rede de esgoto? Não, não têm rede de esgoto Cresce, vocês têm creche? Têm creche, escola só tem uma do outro lado, como você pode ver, só tem uma Coeira o tempo todo, que não para nada limpo As crianças chegam a adoecer? Chega a adoecer, não tem como criança brincar numa poeira dessa, num tanto buraco que tem Esses dias mesmo passaram um cascalho aqui, só para fazer um faz de conta, né? Porque quando chover a poeira, a lama aumenta É muito esquecido, o começo de águazinha é esquecido demais O caos, que era bom uma escola, uma creche para as crianças, né? Seria bom, porque como é que a gente vai sair, vai trabalhar e vai deixar os filhos em casa? Achei o conselho de ter lá, vai, bate aí, como é que a gente vai fazer? Porque tinha que ter pelo menos a escola, né? Uma creche Isso que eu peço mais é uma creche É só a poeira, porque você limpa a casa, lava a roupa, tá tudo sujo de poeira Às vezes você vai se vestir, tá só a poeira Não tem nem como, o asfalto seria também bom O noelão é muita poeira, todo mundo gripado, todo mundo com falta de ar, bronquite, que ataca mesmo, né? Então tudo isso, se vier, maravilha para todos nós Nós queremos muito mesmo Se tivesse um asfalto aqui bom, uma rede de esgoto, ajudaria bastante Muito Com certeza Porque isso não é luxo, é necessário para a saúde da gente Antigamente seria até luxo, né? Mas hoje em dia já não é mais, é necessário mesmo Infelizmente, nós estamos passando por isso mesmo Eu até acredito que nem todos pagam, mas eu acho que a grande maioria paga e não tem esse retorno Mas a segurança em si está muito... Faz medo de sair na rua Faz medo de sair na rua, qualquer horário Tanto faz de dia como de noite, qualquer horário Nossos irmãos estão aí atacando de qualquer jeito Tchau Tchau Tchau